Olá, sou a professora Laura de Filosofia do Alternativa para Vestibular Popular e tenho uma dica de ética. Lembrem dos modelos para compreensão da ética. Temos o modelo deontológico que enfatiza as regras que guiam as ações e como exemplo temos a ética kantiana e temos o modelo teleológico em que são enfatizadas as consequências das ações. Esse modelo é exemplificado pelos utilitaristas como Bentham e Stuart Mill. Boa prova!